Chega 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 de fazer de mim Um bobo feliz com você na cama Chega Chega de tantos amassos Beijos e abraços que não são reais Chega 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 Nem que eu morra apaixonado Amor só de um lado Eu não quero mais Chega Vou parar por aqui Não vou mais prosseguir Nossa estrada acabou Chega 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 de tantos amassos Beijos e abraços Que não são reais Chega 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 A CIDADE NO BRASIL